O fato do STF ter liberado esse recurso e parte desse recurso ter ido para a educação, tanto para as bolsas quanto para a educação básica, não foi um processo automático, é preciso que se diga. Isso foi fruto, primeiro, das lutas nas ruas. A mobilização estudantil nas universidades, nas passeatas, fez com que se criasse um caldo social que olhou para a educação com muita preocupação. E a educação também é esse setor que tem muita sensibilidade social. Mas não fossem as passeatas, as lutas que chamaram a atenção para esse tema, certamente não seria dada a tamanha importância como foi dado. E após isso, várias pressões aqui no Congresso Nacional para que o presidente da Câmara fosse também ao STF exigir isso, para que outros setores fossem exigir isso. Então, tudo parte da mobilização social. E nós temos reafirmado isso como uma vitória justamente para criar o sentimento nas pessoas de que é preciso continuar mobilizados, de que só com a mobilização nós vamos conseguir conquistar a vitória total. Então, isso que sirva de um estímulo. Não é uma vitória total, é uma vitória parcial. Nós não vamos parar de nos mobilizar diante disso, mas que sirva como um estímulo para que a gente possa conquistar todas as bandeiras que nós ainda temos, todas as necessidades que estão aí pela frente ainda. Na verdade, ainda é muito pouco diante do tamanho dos cortes que foram feitos. Mais de 10 mil bolsas, aí depois o governo recuou em algumas, e agora mais essa velha há um recuo ainda. Mas a nossa luta precisa ser sempre pela integralidade das bolsas. Porque mesmo na situação em que o Brasil já se encontrava antes do governo fazer esses cortes, ainda era insuficiente, porque nós vimos nos últimos anos uma queda nos recursos da educação e da ciência e tecnologia. Então, mesmo o que já tinha antes era insuficiente. É claro que é sempre importante recuperar recursos para essas áreas, porque são áreas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país e para a saída da crise que nós vivemos, inclusive. Sem tecnologia produzida pela ciência, dificilmente nós vamos sair dessa crise econômica. É preciso que se diga, a devolução dos recursos precisa ser integral, porque sem isso nós não vamos conseguir sair desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, as bolsas CNPq, bolsas CAPs, as verbas das universidades precisam ser devolvidas integralmente, embora tenhamos essa vitória parcial. Bom, o primeiro ponto a se colocar, e talvez o mais fundamental, é o das organizações sociais quando se refere à autonomia universitária. Porque a proposta do governo de inserir uma organização social, que é uma organização privada, que vai ser escolhida pelo próprio governo, pelo próprio MEC, para ser colocada na universidade como uma espécie de gestora paralela à reitoria, que é, inclusive, quem vai gerir todo esse processo de captação privada, captação de recursos pela iniciativa privada, para a suplementação dos recursos da universidade. Numa situação em que você tem um orçamento estrangulado, que você tem poucos recursos públicos para as universidades, você colocar um ente externo à comunidade acadêmica para gerir recursos que serão captados da iniciativa privada, isso significa que será essa empresa, essa organização social, que irá definir os rumos da universidade a partir desses recursos captados, entende? É você trocando o interesse público pelo interesse privado. Isso, inclusive, incluindo algumas decisões que cabem à própria reitoria e à própria comunidade acadêmica, através dos seus conselhos universitários, nas suas câmaras de graduação, de pesquisa. Então, isso afeta imensamente a autonomia universitária, é um risco enorme para a universidade brasileira, tanto por essa dependência que se causa do setor privado, como também da retirada de muitas decisões que hoje partem da própria comunidade acadêmica, através dos seus conselhos e da reitoria, que é justamente o fundamento da autonomia universitária. É, os próprios reitores têm dito muito isso, que é um projeto muito mal feito, porque inclusive não propõem para as universidades o próprio caminho para a consolidação desse programa. E outra coisa, os reitores têm dito também que é um programa, e a comunidade acadêmica no geral tem reforçado isso, que essa é uma proposta de um programa que desconhece a realidade da universidade brasileira. Porque muitos dos pontos que já estão colocados ali já funcionam na universidade, em relação à pesquisa, a essa relação com o setor privado. O que não se pode mexer, reforça, é a autonomia universitária. E o que não se pode permitir também é que o financiamento privado seja mais importante do que o financiamento público. Na verdade, o financiamento privado tem que ser muito específico ali para determinados projetos, não da maneira com que o MEC está propondo. Então, outros pontos também, não há transparência no debate em relação a essa lei. Porque você tem lá, por exemplo, artigos, na proposta de lei do Futurice, que tratam sobre revalidação de diplomas estrangeiros em universidades particulares. Isso não tem absolutamente nada a ver com a discussão que está se fazendo sobre autonomia, sobre financiamento. Temas, por exemplo, como a titularidade acadêmica por notório saber, ou seja, um mestrado, um doutorado por notório saber, não é um espaço, esse debate, não há espaço nesse debate para esse tipo de mudança. Então, é um oportunismo do MEC que não explica esses pontos e tenta encaixar eles de forma escondida ali também nessa proposta. Essa medida provisória é nitidamente uma retaliação, uma medida de retaliação ao movimento estudantil que tem sido o principal setor a confrontar o governo, justamente porque a educação tem sido uma das principais áreas atacadas pelo governo. Mas enquanto eles retiram recursos das universidades, das bolsas, e os estudantes resistem em relação a isso, eles gastam energia produzindo uma outra proposta para esvaziar o financiamento das entidades estudantis e com isso eu digo UNI, UBS, ANPG, todos os centros acadêmicos que emitem carteira, DCS, Uniões Estaduais de Estudantes, tudo isso é atacado por essa medida provisória do governo. Então, eles utilizam argumentos banais, argumentos totalmente fora de contexto e atacam diretamente as entidades. Então, eles mesmo deixam claro que é uma retaliação, que é uma tentativa de esvaziar as entidades estudantis. Mas nós temos certeza que isso se dá justamente pela grande resistência que essas entidades têm construído para defender a nossa educação. Então, o governo deveria se preocupar a devolver as bolsas, devolver os recursos da universidade e não a criar novas despesas como essa proposta da carteira para perseguir as entidades do movimento estudantil. Isso nós não vamos aceitar. É, nós teremos um duro processo de resistência adiante porque não basta esses ataques que o governo faz aos recursos da universidade. Eles também agora querem proibir qualquer tipo de debate político nas universidades, que é um ambiente essencialmente de debates e discussões do contraditório. Então, não é possível que o MEC tente censurar as universidades. Mas nós não vamos aceitar isso. Nem a retirada de recursos, nem a tentativa de silenciar o movimento estudantil e as universidades. Por isso, a gente continua mobilizado. E a nossa próxima mobilização será nos dias 2 e 3 de outubro, que nós estamos chamando uma greve geral da educação, junto com as entidades dos professores, junto com as entidades dos técnicos administrativos, com os professores do ensino básico também, dos institutos federais, para que nós possamos paralisar as atividades das universidades em greve, em dois dias, mas não para ficar em casa, para mobilizar. Então, dia 2, nós vamos às ruas, falar com a população, explicar a importância da universidade, dos nossos projetos, e chamá-los também, para que no dia 3, nós organizamos mais um dia nacional de passeatas. E mostrar que a rua tem potencial. Já trouxe algumas vitórias, que são insuficientes, mas que essa nossa mobilização contínua, dessa maratona aí, que nós vamos enfrentar de luta, vai trazer ainda muito mais resultados. Então, ficam todos aí convocados também, os estudantes especialmente, a organizarem nas suas universidades, as assembleias, reuniões, plenárias de mobilização, e de convocação dessa greve, dos dias 2 e 3, porque só com a luta, a gente vai conseguir conquistar as nossas pautas.